O senhor perdeu 10 pontos, menos 10 pontos. Não tem muito sentido não, mas perdi 10 pontos. Perdeu 10 pontos. O meu negócio acabou. Vou perder, não perdi. O senhor ainda pode ser com o cara. Dorzinha na tempo. Tava só solada a torta, podia estar um pouquinho mais macia. Mas, eita, bons tempos daquele, né? Que as tortas eram mais macias.